O carro não anda, só sobretudo está no meio da pista para ele. Estão a pintar-se? Já sabes o que é isso? Não sei! Estou mais a falar sobre isso. É, vai dar diferença. Eu sei que só posso andar no outro. O tempo aqui é uma reca ou tudo. Não sei. Mas não vai no outro. O que te interessa é quando estamos a fazer à posse. Aumento, estamos a fazer ao posse. Vamos nos estragar. Vamos nos estragar. Vamos nos estragar.